Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que foram adotados pelas Nações Unidas em setembro de 2015 para o Horizonte 2030 e que constituem o âmbito da ação internacional e um guia para as transformações em que cada país do planeta necessita para fazer face aos desafios aos quais somos confrontados, inscrevem-se no prolongamento dos Objetivos do Milénio que abarcavam o período de 2000-2015, mas introduzindo mudanças muito profundas e extremamente importantes. Os Objetivos do Milénio eram a consciencialização que o fim da Guerra Fria e da oposição entre o Bloco Soviético e o Bloco Capitalista não tinha colocado fim aos problemas, não tinha colocado um fim à história como alguns pretendiam, que a mundialização, apesar de ter tido efeitos positivos, por exemplo, em termos de redução da pobreza em algumas regiões do mundo, não resolvia os problemas e criava outros. Então era necessário lançar de novo a ação pública e ao desenvolvimento e à cooperação do Norte-Sul. Mas os Objetivos do Milénio estavam, de uma certa forma, reservados aos países em via de desenvolvimento, aos países do Sul e da Zona Intertuprical e Mediterrâneo. A agenda do JDS diz respeito a todos. Qualquer que seja o nível de desenvolvimento, todos têm que encontrar o seu caminho e estão em vias de desenvolvimento sustentável. E até alguns alcançam isso mais ou menos bem. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são, em última análise, compromissos entre os vários governos que os assinaram e entre os interesses, pontos de vista, preocupações que são logicamente diferentes ou até mesmo em alguns casos opostos ou contraditórios. Mas são compromissos que foram bastante avançados relativamente aos que foram ou teriam sido produzidos por uma negociação de tipo ONU clássica por duas razões. É que a sociedade civil, os atores do conjunto do mundo social e económico foram associados à discussão. Isso não permaneceu como sendo algo totalmente governamental. e foram apoiados, impulsionados, pelo menos parcialmente, com os avanços da ciência e da investigação. Então tivemos, por um lado, o desejo de muitos países, nomeadamente do sul da Europa, ou do sul, fazer com que, após a grande crise económica de 2008, a maior crise económica mundial desde os anos 1930, não seja somente um clube limitado de países, os do G7 ou do G20, que tenham o monopólio da negociação e da elaboração das vias de solução propostas, por um lado. E, por outro lado, houve essa ação conjunta da ciência, da investigação, da sociedade civil e alguns governos até para retransmitir a consciencialização das dificuldades às quais o nosso planeta está confrontado em termos de limites ou até desgotamento dos recursos naturais fundamentais para a vida do conjunto dos organismos vivos, não somente o homem, mas também a humanidade, as perdas cada vez mais críticas de biodiversidade, o desregulamento dos grandes sistemas ambientais nos quais assenta a vida. O exemplo da consciencialização dos efeitos potencialmente catastróficos do aqueçamento global é um dos exemplos. Mas todo o ciclo do clima, há o ciclo do ar, o ciclo da água, toda uma série de outros alimentos e o fato que os êxitos, ganhos no âmbito dos objetivos do milénio, sob a pobreza, não tinham impedido, em paralelo, um crescimento sem precedente na história da humanidade, das desigualdades no interior dos países e da concentração da riqueza numa camada bastante fraca da população mundial. São todas essas questões e o contexto de emergência dos ODS que seriam explicados se tiver a coragem e inteligência de seguir esta primeira semana de aula. Vocês também vão ver como a própria ideia de desenvolvimento sustentável evoluiu. Inicialmente esta ideia, que era revolucionária na altura, a do relatório Brontland no final dos anos 80, em que pela primeira vez, apoiando-se na reflexão que já existia há bem mais tempo, destacamos o facto que o desenvolvimento não é somente um desenvolvimento económico, mas também deve ter uma base social. A mulher é do bem-estar de toda a população e que era necessário preservar, salvaguardar o meio para manter as condições sustentáveis de um desenvolvimento. Neste relatório, ainda discurto da arbitragem, dos trade-offs, como dizem os anglo-saxões, entre essas várias dimensões. Hoje os avanços que permitiram os ODS e que devem alimentar sempre cada vez mais a sua implementação vão mais à lei, tentando refletir de forma integrada as interações e as relações entre o homem, o seu meio e as dimensões sociais das relações humanas e depois com o resto dos outros seres vivos e da natureza. E passamos hoje, como nos pedem os colegas dos países do Sul, por exemplo, os da Universidade de Bangalore, na abordagem dita 3F em inglês, F para finitude, isto é, a consciencialização que há um certo número de limites planetários que nos obriga a rever os nossos modelos de desenvolvimento, os nossos modelos de consumo, que é preciso inventar novos, bem mais respeituosos dos equilíbrios ambientais e dos equilíbrios planetários. A fragilidade, a complexidade, os próprios progressos da tecnologia tornam também as nossas sociedades mais vulneráveis à concentração da maioria das populações, da população mundial nas grandes cidades, nomeadamente isso é típico dessa fragilidade, que deve fazer com que haja a invenção de novos métodos de resiliência, de adaptação a essa nova fragilidade para não poder sofrer disso. E fairness em inglês, isto é, equidade, o fato de colocar a luta contra as desigualdades, desigualdades entre países e desigualdades no interior dos países, no centro da agenda internacional, e isso é que deve ser ajudado para as transformações que querem suscitar os ODS. que veulent susciter os ODS. Legenda Adriana Zanotto